Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, a gente não manda esse likezinho, seu joinha aí, você que quer ir para a queda aqui, fica no canal, que tem vídeo todo dia, se inscreve no canal, aperta o sininho lá, aperta o vermelhinho, inscrição lá, e tamo aqui na versão, rapaz, Baby Frame, versão 33, episódio 33, e hoje é o seguinte, gente, Maestria 9 já tô há alguns dias, né, e eu vou deixar Maestria 10, vocês vão perceber, gente, com o tempo, que eu vou ficar um bom tempo na Maestria 10, tá, então eu vou fazer tudo, no jogo, com Maestria 10, e é possível, vou fazer trio, vou liberar todos os planetas, vou fazer muitas armas, e, por quê? Eu vou maximizar meu jogo, vou fazer o seguinte, gente, antes de fazer Maestria, por que eu vou ficar na 10? Eu vou agora, na Maestria 10, dar uma pausa na 10, os vídeos Baby Frame vão continuar, e vou me concentrar em fazer bastante santuário, pra fazer uma coisa, vocês ficam até o final do vídeo, que vai ser uma dica aí sobre foco, tá, sobre, é sempre como é um tema um pouco mais, mais longo, então vou mostrar alguns pontos que eu tô fazendo, tá, e tô pegando bastante relíquias, tá, vocês vão perceber que eu tenho muita relíquia já radiante, né, então, por quê? Pra poder tá conseguindo itens e vendendo, beleza? Então vamos lá pro teste Maestria, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar, assim, o que eu tô fazendo no jogo, gente, primeira coisa que eu vou fazer no jogo, pra você não se perder, eu decidi deixar duas armas, que vão ser minhas armas básicas, tá aqui, até, sei lá, quando eu tinha muito forte, aí pode ser que eu troco, mas vocês vão ver, eu jogo com a Celtra e com a Aquarius elas dropam lá, no lugar que eu já fiz o vídeo, se você não sabe então, vai ter que ver no vídeo lá, tá, beleza? E, talvez eu vou trocar na guarda da Broken War, pra um Azal, quando for possível, então, ó, aqui é a minha arma, tá, eu coloquei um Catalizador Orokin e quatro formas, essa é a build definitiva? Não, eu vou melhorar ainda um pouquinho aqui, tá, por enquanto eu fiz uma viral e eu vou fazer uma outras builds em cima, com alguns modos, mas em cima disso aqui, tá, de quatro formas e um Catalizador, beleza? Só que você bate muito, você vê que isso aqui mata muito, beleza? Aquarius também dropa no mesmo lugar, no mesmo lugar que dropa a Celtra, dropa Aquarius, tá? Pus três forminhas aqui nela, também a mesma coisa, pus um Catalizador Orokin, tá, tô aproveitando que tá aí a Night Wave, tô comprando todos os pontos lá, tá? Dá pra melhorar muito essa build ainda, tá? Eu tenho muita coisa aqui pra melhorar aqui ainda, vai ser basicamente isso aqui, e a Broken War tá aqui, ó, tá? A Broken War, se eu fazer uma jornada que tá no vídeo também, já expliquei sobre isso aí, você vai ter que acompanhar os vídeos, tá? Ela não tem, ó, eu vou explicar você num vídeo sobre isso aqui, ó, onde pegar com o Codition Overload, tá? Isso aqui é um lugar específico pra colocar, e tem um lugar bom pra fazer mais isso aqui, tá? Então, assim, eu não fiz nada, ela já vem com o Catalizador Orokin, essa arma, e você vai só colocar aqui os mods, já upei, vem que eu já tô começando a melhorar aqui minha parte de créditos, vou fazer uns indexes, e tô aqui com 40 platininhas, beleza? Não vou gastar tão cedo essas platinas, viu? Eu devo acumular mais. Bom, vamos pra Messia 10, e eu acho que não é tão difícil, vamos lá testar. Opa, apertar aqui, subir de nível, vamos testar, não, praticar, antes que eu já tô quase clicando de novo, hein? Vamos lá praticar. Vamos ver qual que é aqui, ó. Cuidado, Tenno, o solo abaixo se move. Se move? Ah, tá. Tá, então já entendi. Proveio que eu tenho que ir atacando os bichos, e isso aqui vai cair, será que é isso? Eita, ele vai cair no meio aqui. Tá, tô com a Celtrinha aqui. Como show, o chão se move, cai? Ah, ele já piscando. Ah, vamos lá. Se o chão piscar, é isso? Vamos mexer ali. Ó, tá piscando, cai fora pra cá. Ah, com a Celtrinha vai ser fácil, se for só isso aqui. Cadê? Eu vou ter que mirar com a Celtrinha, meter o bala ali nos bichos, e... Opa, ela tá piscando de novo aqui. Ah, não vai ter bala aqui. Tem aqui, não tem ali. Só isso? Opa, piscando de novo. Opa. Ah, tá, esse aqui tá mais fácil. Esse aqui tá mais fácil. Ah, tem mais 15 bichos ali, agora que eu vi lá em cima. Então show. Eu tô com o Rhino aqui. Ah, não mostrei vídeo do Rhino, né? Eu vou mostrar vídeo do Rhino pra vocês aqui, ó. Eu tava fazendo um vídeo sobre Spectrum, e eu acabei nem tirando ali. É com o Volt aqui, mas tá bom. Vai de Rhino mesmo. Agora vai... Ah, vai ser fácil passar essa aqui, gente. Mas eu não vou cortar a vitória não, daqui eu faço alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos fazer... Subir de nível. Bom. Vai ser o 10, né? E vai ficar um bom tempo mais ser 10 aqui. Né? Porque eu quero maximizar o jogo, ter bastante item lá. E você que quiser também fazer dessa maneira, tá? Você pode liberar, pfff, fazer mais ser de monte. É que eu tenho que pegar muita platina pra ter muito espaço, entendeu? Vamos manter aqui, ó. Vamos lá. Dar um pulinho aqui. Poder terminar. Ih, a Celta vai ser... Vamos matar 15 bichos. Beleza? Vou pular aqui. Uh, pronto. Mais bichos. Um ali. Cadê? Outro ali. Nossa, nem que to com a Celta, porque vai lá embaixo. Tem um bicho aqui. Opa, já tá... Eu não vi se faz barulho esse treco aqui embaixo. Cadê? Nada? Tá piscando. Tá gravando. Vamos lá. Cadê? Ali em outro. Ah, eu tô mais três. Tá caudinho. Opa, deixa eu pular aqui, velho. Antes que eu... Cadê o outro? 15, pronto. Ah, foi fácil. É, aí pronto. Tá dando alguma bug. Ah, tá aí, ó. Aí, rapaz, ó. Predador. Deixa o likezinho aqui. Predador. Vou mostrar a build do Rino que eu fiz. Que tá bem tanque, tá? E vou também mostrar pra vocês o foco. O que eu tô fazendo do foco, tá? Vou continuar aqui. Ah, e também vou montar uma lente. Eu vou colocar o voltar pro Volt aqui. E vou mostrar o Rino. A buildzinha do Rino, tá? Pra vocês. Ó, Predador, rapaz. Eu tô subindo tanto de... Deixa eu ver como tá aqui, ó. Ah, não. Ó. Se eu desculpa mais itens. Deixa eu desculpa mais pra frente. Vai ficar no 10, né? Vamos lá. Mostrar a build do Rino. Aprimorar. Tá? Eu fiz um Rino meio tanquezinho, tá vendo? O que tem pra hoje, né? Então, tô colocando isso aqui, ó. Pra dar os inimigos, pro resto. Tá aqui, ó. Tá vendo? Nada muito, gente. Mais voltado pra ficar tanque, tá vendo? Aí tá ficando bom pra fazer sobrevivência isso aqui. Né? Depois eu volto pra fazer um videozinho sobre essa build e tal. Que é a... Deixa que é a build do... Baby build, beleza? Então, vamos voltar aqui. Pra... Deixa eu voltar aqui pro Voltzinha. Volt. Definir. Tá? Vamos lá. O que eu quero mostrar pra vocês? Aqui, ó, gente. Vou lá embaixo, tá? Pra não ter que ir no atalho. Pra vocês verem onde fica o... O Teno. Vem cá. Vamo aqui, ó. O que eu tô fazendo? Tá vendo que ele tem um foco? Né? Então, eu vou precisar maximizar, né? Então, eu... Se você estiver fazendo outras escolas, tudo bem. Né? Então, o processo... O procedimento é o mesmo, tá? Ó, eu vou aqui, clicar em Zenuriki, tá vendo? 30 vezes eu já tenho mais pontos, tá vendo? Tá vendo essa reserva aqui, ó. Se eu quiser aumentar aqui, ó. O Teno, 80 mil. Vai chegar uma hora, gente, ó. Quer ver, ó. O que você vai aumentar aqui, ó. Tá vendo? Ó, reserva 1 barra 5. Tá? O que acontece? Vai ter uma hora, você vai ter que aumentar essa reserva. Tá vendo, ó. Pra quê? Pra você colocar mais pontos aqui, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a reserva, ó. Ó, 3, tá vendo? 6, tá vendo? Aí, ali, ó. Tá vendo? 4, tá vendo? Pra quê? Eu vou voltar aqui, ó. E vou não fazer de novo, pra vocês entenderem, ó. Cliquei em Zenuriki, tá vendo? 5 barra 5. Né? Ó, vou clicar aqui, ó. Ó, vou clicar aqui, ó. De novo, ó. Pra vocês verem. 1, tá vendo? Viu como ficou aqui, ó. O que vai acontecer? Chega uma hora, você não vai ter mais como colocar ponto aqui. Você vai ter que aumentar a reserva, tá? Pra ter mais foco aqui embaixo, tá? Vou deixar aqui no 10. Se você quiser deixar 10. Deixa 10, tá? Como eu tô fazendo, gente? Eu tô pegando os pontos, tá vendo, ó. Pra desabilitar aqui, ó. Eu preciso de quanto? De 50 mil. Pera aí, deixa eu voltar de novo. Não. Pra desbloquear, pra vocês verem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui desse lado aqui, ó. Né? Ó. Ó o que é bacaninha pra você fazer quando você já contendo. Calma, vocês vão ver. Eu vou depois desbloquear a missão. Tá vendo aqui, ó. Pra desbloquear. O que acontece? Ó. Void Dash. Cria uma zona de energia durante 4 segundos. Aliados que passarem pela zona recebem 3% de energia. Vocês não sabem que é isso ainda, tá? Mas vão saber. Eu já vou deixar desbloqueado aqui, ó. Pra quê? Pra eu tá upando... Ué? Foi, não foi? Ah, procure os kills pra desbloquear, tá? Ainda não pode desbloquear. É, só que eu tô já contendo. Calma, calma. Então, por enquanto, eu vou só aumentar esse ponto. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho, tá? Só pra vocês entenderem como que você vai maximizando os pontos aqui. Aumentar minha reservinha aqui. Vou deixar com 10. Beleza? Deixa eu colocar mais um ponto aqui. Não cabe, beleza? Depois, com o tempo, gente, eu vou mostrar isso aqui, tá? Tem conversão de foco também, ó. Você clicar aqui novamente. Tá vendo que isso aqui, ó? Esse fragmento. E vou mostrar pra vocês como vocês vão converter bastante isso aqui, tá? Por enquanto, você vai clicar aqui, ó. E pôr converter. Esse, isso aqui que eu peguei lá no santuário, me dá 5 mil. Tá vendo, ó. Fragmento sintético de Eidelon. 5 mil de foco. Você vê que tem um simbolozinho de foco, ó. E posso converter. Ele vai extrair isso daqui, né, que eu peguei ali no santuário. E vai dar mais 5 mil de conversão de foco, tá vendo, ó. Vou dar assim. Tá? Beleza? Ó, aumentou aqui. O que vocês vão perceber, gente, também, ó. Sim. Eu vou entrar de novo aqui, ó. Deixa eu sair daqui e entrar. Pra vocês verem aqui, ó. Todo dia. Ó, teve aqui, ó. Limite diário de foco, zero. Todo dia você vai ter um número aqui. O meu tá 350 mil, acho que, se eu me engano. Por enquanto, eu não posso estar num lugar que não vou dar spoiler ainda. Então, o que eu faço? Eu tô indo lá no santuário e tô fazendo umas missões e vou colocando os pontos aqui, tá. Só que assim, eu aconselho você a upar só uma escola, por vez. Eu sou meio doido. Eu vou acabar upando tudo ao mesmo tempo, tá. Mas depois você vai entender por quê. E porque você vai usar outras escolas pra fazer outras missões, tá. Então, Zenduriki, você vai te gerar mana pro seu... Vou conseguir com o seu teno, eu não falei isso. Mas é, só um spoiler. Esse personagem aqui, tá. Isso aqui você vai entender daqui a pouquinho. Na semana eu já vou liberar um local que você vai acompanhar. Vai ser um sacrifício, mas vai ser bacana, beleza. E você vai tá fazendo isso aí. Se você puder, né, upar, gastar esses pontos de foco todos os dias. Vai ser interessante. Pra quem tiver platina sobrando, uma maneira legal também de você tá usando o foco, maximizando, né. É vir aqui, ó. Tá vendo a nossa maquininha aqui, ó. O mercado, ó. Você pode tá comprando os bônus aqui, ó. Vamos lá. Destaque, Warframe, armas, equipamentos, bônus. Tá vendo aqui os bônus, ó. Aqui, ó. Você vai perceber que tem bônus de afinidade. Então, pra aumentar o foco, se você comprar esse bônus de afinidade aqui, ele vai tá dobrando praticamente a sua afinidade, tá. Então, você pode fazer o que, gente? Em vez de comprar o de sete dias, compra de um mês, tá. Eu aconselho de comprar o de um mês. É caro? É, mas, poxa, sete dias, oitenta. Aqui, duzentos platina. Então, vale a pena. Junta um pouquinho de platina, então ele compra o de um mês, tá. Aí você tem de recursos, tem de mods, essas coisas. Esse mod a gente não tem, acho que o mod só cai, tá. No mais, é isso aí, gente. Então, vamos mostrar, aproveitando aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa guerra interior, tá. O do Tenno lá, foi esse aqui, ó. Segundo o sonho, tá. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu acabei de fazer. Aí liberou o Tenno, que tá lá naquela... Naquela poltrona dele, tá. Só que agora eu vou fazer, tá. Isso aqui, ó. Opa, desculpa. Isso aqui, ó. A guerra interior, tá. Eu vou trazer um vídeo sobre isso aqui. Não vou fazer agora, pra não dar spoiler. Mas é necessário que você faça isso aqui, tá. Você tem que fazer isso aqui. Liberar isso aqui de baixo. E fazer isso aqui, ó. A guerra interior, beleza. Então, deixa o likezinho, seu joinha. E um bom domingo pra todo mundo aí. Falou, pessoal. Até amanhã, até a segundona. Que é vídeo todo dia aqui, hein. Tá louco, ninguém para não. Deixa o seu likezinho aí.